Se você está aprendendo poesia... Like... Ou não se esqueça de que... ... A próxima forma de falar politely... Fucking hell, isso é tão difícil! Olá pessoal, hoje é um dia muito especial porque já faz um ano desde que eu comecei a publicar vídeos semanalmente no YouTube. Quando comecei, tinha 176 subscritores e o primeiro vídeo que publiquei foi um diálogo no Cabaleireiro. Estava super nervosa em relação ao projeto, mas olhem, cá estou eu, um ano depois, com mais do que 16 mil subscritores. E não o podia ter feito sem vocês. Não consigo agradecer-vos pelos likes, pelas visualizações, por tudo. Então, o vídeo hoje vai ser um pouco diferente. Para comemorar este milestone, decidi fazer um Q&A em português para abordar temas mais, digamos, pessoais. Ou seja, aos que normalmente não respondo nos comentários. Sobretudo, eu respondo aos comentários, às perguntas sobre português, à língua portuguesa. Mas mesmo assim, eu recebo vários comentários sobre a minha vida ou perguntas sobre a minha vida. Então, hoje vão aprender português e também vão aprender muito mais sobre mim mesma. Como sempre, podem ativar as legendas nas configurações. Basta fazer um clique aqui em baixo. Assim, podem acompanhar o vídeo se ainda não tiverem um nível muito elevado de português. Por que é que o teu inglês é tão perfeito? Este é muito engraçado. Sempre me rio quando alguém faz um comentário assim, porque a razão é que sou inglesa. Nasci na Inglaterra, a minha mãe é inglesa, o meu pai é da Índia, outra pergunta que vocês fazem muito. Então, é por isso que sou morena, mas ninguém na minha família fala português. Foi realmente alguma coisa que aprendi, porque sempre gostei de aprender línguas e agora sou professora de português. Morei no Brasil, então por isso às vezes o meu sotaque é uma misturazinha de tudo. Mas não, a razão que falo inglês perfeitamente com esse sotaque britânico é porque sou britânica. O teu namorado é português? O meu namorado também parece português, mas não é. Ele tem raízes na Itália, então ele tem esse look, esse estilo dos homens da Europa do Sul. Mas não, ele é dos Estados Unidos, eu conheci-o quando vim para morar em Lisboa. Eu não conheci ninguém, ninguém mesmo, então fui a um evento num bar para conhecer pessoas e conheci o Mike. Depois de só quatro dias em Lisboa, depois de dez anos em Londres, solteira. Então, acho que realmente foi o destino e vamos casar-nos em Portugal. Quem sabe quando? Era para casar-nos em Setembro, mas acho que é pouco provável agora. Sem olhar na primavera de 2022 e, claro, vou fazer um vídeo sobre como é planear um casamento em Portugal, então fiquem atentos. Qual é a tua palavra preferida em português? Gostei muito desta pergunta e, por acaso, eu tive esta conversa com os meus alunos há pouco tempo. Eles tiveram algumas ideias ótimas como beija-flor, maracujá, que mais, borboleta e eu disse que a minha palavra preferida em português era pumba. Significa tipo boom ou bang, mas sempre penso no javali, no rei leão, então acho muito engraçado essa palavra. Também gosto da palavra xixi. Estou cheia de xixi. É muito engraçado dizer aquilo. Que eu ainda não me apresento. Desculpa! Ok. Por que queria aprender português? Olhem, não tenho uma resposta super interessante. É porque eu sempre gostei de linguas, estudei espanhol na escola e quando fui para a universidade, muitas universidades na Inglaterra oferecem a opção de aprender português e espanhol juntos. Então achei interessante, sempre gosto do novo desafio e durante o primeiro ano eu organizei uma viagem para os alunos, para os meus amigos, para o Porto e quando eu fui, apaixonei-me. A história, a cultura, as paisagens, a língua, claro, o vinho. E comparando com espanhol não havia tantas pessoas que queriam aprender português e também gosto dessa ideia de ser um pouco diferente. Mas sim, acho que desde essa altura eu sempre quis chamar a atenção à língua portuguesa porque acho tão bonita e tão interessante. E sim, mesmo começou em 2005 quando comecei a estudar na faculdade. Nunca pensei que ia ser professora de português nem youtuber. Eu sempre quis ser intérprete para jogadores de futebol que falam português. Que nunca aconteceu, infelizmente. Não, estou a brincar. Estou aqui agora e amo a minha vida. Vais ficar em Portugal. Olhem, não sei se já sabem o que está a acontecer na Inglaterra neste momento. Mas posso vos dizer que não tenho vontade nenhuma de voltar lá. E acho que mesmo se não tivéssemos um primeiro-ministro total estúpido, mesmo assim eu queria ficar aqui. Vim para ficar é tudo o que eu quis e mais. Tenho tudo aqui. Tenho o meu apartamento, o meu namorado, tenho os meus alunos, tenho vocês. Não vou mentir, eu gosto de viajar especialmente durante o inverno. O inverno em Portugal é um pouco pesado. Mas não, agora Portugal é casa. Ok, qual foi a coisa mais difícil na sua aprendizagem de português? Acho que já conseguem adivinhar o que é, não é? Medo de falar. Eu sou 100% igual a vocês. Tive tanto medo de falar português quando eu cheguei e morar com portugueses e não ter onde me esconder foi a única maneira de superá-lo. Raramente é uma questão de falta de conhecimento da língua, é vergonha, nervos e é completamente normal. Tem que se meter em situações em que tem de falar português. E para as pessoas que dizem, ah, mas todo mundo fala inglês, onde eu estou? Eu não aceito esse pretexto. Sabem porquê? Porque há mais do que 10 mil portugueses no mundo, mais ainda no estrangeiro. Com certeza um deles quer praticar a vossa língua, seja o que for. Eu tenho alunos que encontraram pessoas na Inglaterra, na Alemanha. Eu sei que custa um pouco no início pesquisar, mas mesmo vale a pena. Estão aí, juro-vos. Eu vou voltar no meu próprio vídeo também, na próxima semana, com mais chips. Com mais chips? Não acho que não. Quais foram os aspectos de Portugal que te surpreenderam mais e porquê? Será que alguma coisa me surpreendeu? Não sei. Acho que pensei que ia ser mais fácil lidar com a burocracia em Portugal, porque eu falo português, mas não tem nada a ver. Acho que é inevitável. Alguma coisa vai dar errado e eu ter um nível de português não importa, infelizmente. Surpreendeu-me. Mais. São coisas boas, sinceramente. Acho que fiquei surpresa que Portugal fosse tão pequeno. Moro em Lisboa, mas em três horas possam estar no Duro ou possam estar no Algarve. Em menos de duas horas já estou no Alentejo. O meu sítio preferido é em Portugal. É muito tranquilo e muito bonito. Então há sempre alguma coisa para explorar e mal posso esperar para o fim deste confinamento, para poder fazer mais conteúdo sobre viagens em Portugal. Alguma coisa que mesmo queira fazer. Então se vocês querem vídeos sobre viagens em Portugal, onde viajar, podem deixar um comentário aqui. Então neste vídeo eu vou pegar a sua mão e te ajudar. Como é que a vida em Portugal é diferente da vida no Reino Unido? Acho que a resposta é óbvia. O clima é tão diferente. Aqui em Portugal podemos viver as nossas vidas lá fora. Nos cafés, nas praias e na Inglaterra temos que viver as nossas vidas dentro, não é? Das casas, dos pubs. Na verdade eu tenho muitas saudades dos pubs. Sinto-me mais saudável aqui porque temos tantos dias de sol e como muito peixe, muito marisco. Agora estou a ficar com saudades da vida sem Covid. Mas sim, acho que a maior diferença é essa. Olá! No teste das 16 personalidades, qual é a tua? Adorei essa pergunta e curiosamente, na noite que conheci o meu namorado, falamos desse tema. Ele disse-me logo, tu és o ESFJ e acertou. Eu sou completamente assim. Então, acho que... Deixe-me ver, eu tenho o escrito aqui. Sou 63% extrovertida, 65% observante, 76% sentimental e 69% julgadora. Sim, então, eu sou uma pessoa extremamente empática e por isso tenho muitas boas relações com a família, amigos, alunos. Mas às vezes é difícil quando és uma pessoa que se sente tudo de uma maneira muito forte, especialmente durante alturas como esta. Sim, mas enfim, assim sou. Então, espero que tenham gostado do vídeo. Muito obrigada de novo por ajudar-me a alcançar 16 mil subscritores aqui no YouTube. Não acredito! Não se esqueçam de deixar um like, um comentário e se precisarem de ajuda com o vosso português, já sabem que todas as terças tenho um novo vídeo aqui para vocês. Então, se não quiserem perder nenhum deles, subscrevam-me no canal. Muito obrigada de novo pelo apoio, pelo carinho, beijinhos e até à próxima. Tchau final!